Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa, DJ do baile que te sarra a piranha DJ do baile que te sarra a piranha Fique, fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa em costa, costa em costa, costa em costa A xereca pisca DJ do baile que te sarra a piranha Tu joga pra trás, costa em costa Costa em costa, DJ do baile que te sarra a piranha Fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca DJ do DJ do baile Que sarra piroca